É um pouco, né? Bastante. Mas assim, você já vinha no processo de emagrecimento, a cirurgia acentuou. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos que nos ocupam. Valdeque, seu áudio está aberto. Bom dia, Márcio Pacheco. Bom dia, bom dia. Bom dia, deputado Márcio Pacheco, presidente. Deputado Mônica Francisco, deputado Valdeque, deputado Rosenberg. Temos aqui a presença do deputado subtenente Bernardo. Bom dia a todos, bom dia, Márcio. Bom dia, deputado Rosenberg, deputado subtenente. Primeiro, teremos mudanças na composição da CCJ, ainda não nos foi apresentado, mas pelo que me parece que o Partido de Solidariedade deve indicar o nosso querido colega e amigo, primeiro-secretário da Casa, deputado Marcos Miller, que deverá substituir na CCJ. o nosso... gosto quando o deputado Luiz Paulo fala, deputado Dublé, de secretário, não é assim, deputado? Luiz Paulo fala? Rodrigo Bacelar, nosso querido amigo deputado Rodrigo Bacelar, que hoje é secretário de governo. Saudar aqui deputada Célia Jordão, muito obrigado pela presença. Bom dia. Deputado Marcos Pacheco. Deputado Valdeque. Bom dia, deputada Célia. Bom dia, Célia. É que eu vejo um curativo na sua cabeça, na sua testa, e o que houve? Um acidente caseiro, uma distração em casa. Eu parti com a cabeça antes de sair de casa, por isso atrasei 15 minutos mais do que eu deveria. Um acidente caseiro... Presidente, só espero que essa batida... Ô, Márcio Pacheco, eu só espero que essa batida não tenha acertado seu espírito democrático. É, não. Estamos ao vivo na TV, ela se imagina, você saindo de um lugar distraídamente, bate a cabeça, não me vi, enfim, hoje de manhã. Entendi. Mítico de raiva e risada, entendeu? Claro. Naturalmente, não tem nada a ver com as disputas pelas secretarias do governo, lógico que não, né? Não é maneira nenhuma, ela não. Acho que eu também agradeci, ficando onde fiquei. Olha, como eu gostei... Essa foi a única que eu gostei do Márcio ter perdido, porque ele continua nosso presidente. Eu ganhei, eu não perdi, graças a Deus. É. Sei lá, lá, muito, ele é um grande quadro. Amigos, é o seguinte, eu vou iniciar, então, nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, 651-2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco seus deputados titulares e suplentes efetivos da Comissão de Constituição e Justiça, para a oitava reunião extraordinária remota, ser realizada dia 9 de junho de 2021, extraordinariamente às 10h30, através da votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Eu quero iniciar o primeiro item da pauta, com uma questão de ordem, que é o projeto de lei 1637-2019, que ontem, o deputado, o nosso presidente André Siliano, nós debatemos esse tema, que é da autoria do deputado Márcio Gualberto e outros, que proíbe a cobrança do ICMS sobre serviços públicos, estaduais, próprios, delegados, terceirizados ou privatizados de água, luz, telefone e gás, a igrejas e tempos de qualquer crença e demais instituições que elenquem e dão outras providências. Há um retorno da sessão do plenário dia 8 de junho, que o deputado Márcio Gualberto solicitou desanexação do PL 1637-19 ao PL 1403-19, da lei 3299-99, porque ela não possui mais essa, em razão disso, não possuiria mais essa vigência, em razão do decreto 46637-15 de abril de 2019, que prorroga a data final da fruição dos benefícios fiscais que menciona. Primeiro, eu queria, é muito importante aqui a gente debater essa questão, porque, primeiro, o que não está em vigor é o decreto, e não a lei, certo? O que não está em vigor é o decreto. Estou tentando acertar aqui, desculpa, que a gente não abra precedentes. Primeiro, no mérito, eu sou absolutamente favorável, não estou discutindo o mérito, estou discutindo a forma primeiro. O que não está em vigor é o decreto, a lei está em vigor. Presidente Márcio, até porque o decreto não interrompe vigência de lei, né? Exatamente. Sim, mas a lei não está com vigência, o decreto é que deu vigência. A lei está em vigor, mas quem deu prazo... O decreto regulamentou a lei dando vigência. Não, o decreto regulamenta a lei, né? A lei estava em vigência, o decreto regulamentou as disposições que a lei não tinha. O decreto regulamentou dela, a fruição da lei, regulamentou o prazo. O que a gente precisa debater aqui agora é o que ela deve entrar em pauta e eu queria um posicionamento do colegiado, não sei se o deputado Lúcio Paulo quer discutir a matéria. Eu quero. Luiz. Presidente, Márcio Pacheco, Eu ouvi a exposição de motivo do deputado Márcio Pacheco, do deputado, escuta, Márcio Gualberto. O decreto em questão, ele foi muito claro, em razão do convênio com o FAES, Ele definiu o prazo de 2019 para isentar até 30 de setembro de 2019 essas instituições que são citadas. E esse próprio decreto continha um erro, né? Porque a Constituição não dá isenção, dá imunidade. Imunidade é diferente de isenção. Então tem essa primeira questão. O Luiz Paulo explica melhor essa diferença. A isenção, ela é, no meu entendimento, qualquer isenção periódica. E tem que ter legislação específica. A imunidade, se está escrita na Constituição, você não tem que discutir, você é imune. Ah, entendi. Não, é um ato, no meu entendimento, definitivo. A isenção é um ato provisório. Então, primeiro essa questão. E segundo, apesar da lei estar em vigor, porque ela não foi revogada, e não está escrito nenhum artigo da lei, que ela se extingue na data tal, não é uma lei orçamentária. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem efetividade, porque não tem mais decreto de regulamentação de prazo. Então, nesse sentido, a desanexação me parece medida correta. Até porque vai dar oportunidade ao parlamento trocar a palavra isenção por imunidade. E, na verdade, a lei só faz sentido, a lei do Márcio Gualberto, porque tem um convênio com o FAZ atrás da mesma. E os convênios com o FAZ sempre estipulam prazos de vigência, que está regulamentado na Lei Complementar 170, de 19 de dezembro de 2019, que concede prazo de até 15 anos em relação aos benefícios fiscais, às entidades que são tratadas nesse PLC 1637-19. Então, 15 anos a partir de 19, você iria com a vigência até 2034. 2034. Então, deputado Márcio Pacheco, me parece, salvo erro de avaliação dos senhores deputados, que a gente devia acatar a desanexação, dá o parecer pela constitucionalidade com duas emendas expressivas aos parágrafos terceiro e quarto. O parágrafo terceiro diz que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias. E a gente não pode dar prazo para o Executivo. No artigo 4º, diz que ficam revogadas as disposições e contrários. Isso pela Lei Complementar de Confecção não pode ser. E ainda tem a discussão sobre o artigo 2º. Tem essa discussão sobre o artigo 2º. Fica o governo do Estado obrigar a restituir os valores indevidamente pagos até a data da vigência desta lei. E aí, deputado Marcos, acho que tinha que ser emendado se só quisesse acatar esse artigo 2º. Porque, sob tributo, qualquer pagamento ou restituição, ele só retroage, e não é o caso aqui, só retroage até 5 anos. Então, eu deixaria o artigo 2º para depois das emendas, mas também votaria para suprimir os artigos 3º e 4º. Então, esse é o meu voto. Desanexa, constitucionalidade, com duas emendas supressivas. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Valdeck, depois Mink, e eu também tenho propostas de emendas. Eu vou analisar as minhas junto com o deputado Luiz Paulo. Vamos tentar criar um texto conjunto para essa matéria e acolhendo também as propostas do deputado Valdeck e Mink. Valdeck. Obrigado, presidente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é sempre muito importante esse esforço de distinção conceitual que o Luiz Paulo fez e que o Mink pediu que ele realçasse sobre o conceito de isenção e o conceito de imunidade. Eu acho que o Luiz Paulo está correto que a imunidade, Mink, ela não é algo transitório. É definitivo. Exatamente. Ao passo que a isenção, como bem explicou o Luiz Paulo, é definida por um ato normativo pontual, definido, inclusive, Tem uma duração. Exatamente. Portanto, é muito interessante. Quanto às mudanças de conteúdo sobre a matéria que o deputado Luiz Paulo traz, eu acho que elas também são oportunas. Inclusive, eu fiz emendas, deputado Márcio Pacheco, por exemplo, sobre esse artigo segundo, eu fiz até uma emenda supressiva, porque achava que não tinha cabimento essa restituição pretérita. Entretanto, aí o ponto que eu quero enfatizar, eu tenho uma leitura um pouco diferente, deputado Luiz Paulo, da leitura de vossa excelência, mas, naturalmente, estou aqui aberto ao entendimento que prevaleceu na CCJ. Porém, primeiro, o recurso do deputado Márcio Gualberto faz menção a uma lei que não é a lei em questão. A lei em questão é a 3266 de 6 de outubro de 99. Não é a lei 3299. Deve ter havido, por parte do requerente, algum tipo de equívoco. A lei que nós estamos tratando, a lei matricial, deputada Mônica Francisco, em pauta, é a 3266 de 6 de outubro de 99, que está em vigor no estado do Rio de Janeiro. está em plena vigência. O tal decreto a que se fez referência, que alterou a questão da prorrogação, da data de fruição dos benefícios, que é o decreto 46.637, que é de 2019, não interferiu na vigência da lei da 3266, que segue em vigor. E qual é a questão? Esse é o ponto. Quer dizer, qual é a questão, deputado Márcio Pacheco? O projeto de lei 1403, de 2019, do deputado Helbert Rezende, ele modifica a lei 3266, que já foi modificada anteriormente, inclusive. É uma lei de 99, ela já teve modificações antes desta, que o Helbert propõe. Então, o PL do Helbert, 1403, de 2019, é um projeto que propõe alterações nesta lei de 99, que está em vigor. O projeto do deputado Márcio Gualberto, 1637, ele disciplina aspectos que já estão disciplinados na lei de 99. Ele não se propõe a alterar a lei de 99. Ele faz o disciplinamento das isenções aos templos, mas esse disciplinamento já está feito na lei de 99. Então, eu acho que nós temos um problema aí. Por isso que eu acho que a anexação é pertinente, sim. Porque o projeto do Helbert modifica a lei de 99 ao passo que o projeto Márcio Gualberto, que é posterior ao Helbert, quer disciplinar matérias que já estão disciplinadas com a lei em vigor. Que o pressuposto de que a lei de 99 não está em vigor é um falso pressuposto. Ela está em vigência. Então, é por isso que eu acho que cabe, sim. E aí, no conteúdo, eu concordo com todas as propostas de modificação que o deputado Luiz Paulo mencionou, mas eu acho que na forma como o projeto do Helbert altera a lei de 99 e antecede o projeto do Márcio Gualberto, que não altera a lei de 99, ele pretende disciplinar. O que já está disciplinado na lei, eu acho que não tem outro caminho senão a anexação. É o que eu penso, concordando, porém, quero enfatizar com as propostas de mudança aventadas que tem o deputado Luiz Paulo, que de fato seja com base no projeto do Helbert, seja por um outro caminho, essas mudanças têm que ser feitas na forma apresentada pelo Luiz Paulo. Mas eu discordo para discutir. Eu discordo a constitucionalidade, para concluir, eu discordo a constitucionalidade e acho que a posição de anexar é correta, é correta porque a lei de 99 está em vigor e o deputado Márcio Gualberto e nenhum outro deputado podem disciplinar matérias que já estão disciplinadas, ao passo que o Helbert quer modificar a lei de 99. É isso. Posso pedir uma parte ao deputado do Valdez? Claro. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Uma parte. Uma parte, deputado Luiz Paulo, depois encerramos o passado por mim. Deputado Luiz Paulo. Eu queria só fazer uma pergunta ao deputado Valdez. Eu não estou aqui nesse momento na minha frente com a 3266 de 99. Não estou. Aí perguntaria a vossa excelência... Comigo, deputado Luiz Paulo. Se a lei 3266 fala em isenção ou fala em imunidade? Imunidade. Fala em imunidade. Não, a 3266 de 99. A lei... Que imunidade? Estou com ela aqui. A lei estabelece a proibição da cobrança do CMS. Mas em algum momento fala em imunidade? Fala. O artigo 4º. Estabelecimentos mencionados no artigo 1º da presente lei deverão requerer junto às empresas prestadoras de serviço a imunidade a quem tem direito. É a nova redação dada pela lei de 2011. Márcio tem razão. A 99 foi modificada... Só um detalhe. A gente está falando aqui... O deputado Luiz Paulo já corrigiu. A lei é 3266 de 99 e não a 3299 de 99. Eu falei isso aqui. Exatamente. É. Só corrigir. E a imunidade, deputado Luiz Paulo, respondendo a sua pergunta, o Márcio tem razão, a imunidade foi inserida no texto da lei de 99 pela lei de 2018 de 2011, que a modificou. É isso. É isso. porque... Presidente, Márcio Patiaco, deixa eu entrar um pouco na discussão. Só na questão de ordem que eu estou falando. Eu vislumbrei uma outra hipótese, se fosse possível. O convênio com o FAZ, no meu entendimento, a gente não pode corrigir, ele também está errado, porque ele não devia dar... No meu entendimento, ele não devia estar dando prazo para a imunidade. por mais longevo que seja o prazo. Porque, talvez fosse possível, mas eu não fiz essa análise, por isso que eu fiz a questão de ordem, deputado Valdez, se era possível introduzir na 1637, a revogação da 3266, visto que o decreto regulamentador dela também tinha ido para o espaço. Era só... Deixa eu falar que eu estou aqui querendo entrar na discussão. Vamos lá. Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, terminou a parte, posso passar a palavra ao Mink? Deputado Mink, depois eu vou discutir. Presidente Márcio Pacheco, deputados, eu prestei atenção, como sempre, no Luiz Paulo e no Valdez. E eu acompanho a ideia de anexação. Por que anexação? Nós estamos com uma lei em vigor, que foi modificada pela lei de 2011, assinalada pelo Valdez Carneiro. O fato de um decreto que a regulamenta ter sido anulado ou caído em desuso ou perdido o prazo, isso não significa que a lei perdeu o prazo. O certo seria a Assembleia pedir para o governador fazer um novo decreto regulamentador. Veja bem, nós modificamos leis. Se existe uma lei em vigor, é essa lei que deve ser modificada, como o Valdez que assinalou, que há um projeto do deputado Valbert, que tenta modificar essa lei. O Helbert. O Helbert. Helbert. Desculpe, desculpe, eu me enganei. Obrigado, Mônica Francisco. Deputado Helbert. Então, deputados Márcio, Luiz Paulo, Valdez e Mônica e também Célia, Jordão, quem mais está nos acompanhando. Eu vejo o seguinte, a anexação está certa, a anexação está certa e mesmo quanto ao conteúdo, eu concordo com as observações do Luiz Paulo, mas eu discordo, por exemplo, desse retroativo, porque esse retroativo implica em gastos. Esses gastos teriam que vir do governo, você não pode, num projeto, originar despesas não previstas. Entende, Márcio, Luiz Paulo e Valdez? Mas a discussão não é essa, porque a discussão da anexação precede a discussão de ressarcir não sei quantos anos para trás, que eu entendo que a gente não poderia fazer isso porque está criando uma despesa sem ter a fonte para custeá-la, para cobri-la. Eu entendo, para concluir, Márcio Pacheco, eu concordo com Valdez, o parecer é a anexação, portanto, rejeitar o recurso, porque há uma lei em vigor modificada por outra de 2011, há um projeto que visa modificá-la e ele não pode apenas fazer uma lei nova, interpretando que essa lei perdeu a vigência porque o decreto perdeu. O decreto perder a vigência não significa que a lei deixou de existir, portanto, a anexação está certa. O link, só uma parte. Deputado Márcio, depois eu também gostaria de discutir depois de voto de excelência, se puder. Com certeza. A lei está em vigor, mas os seus efeitos expiraram em 30 de nove de 19. Por quê? Porque o decreto era um decreto que confasava a lei, porque tem um convênio com o faz. quando o decreto expira, evidentemente, a lei deixa de estar confasada. A lei está em vigor, mas não tem efeito prático nenhum. Então, tem que haver um novo decreto que atualize a vigência dela e não ignorar que a lei existe. Mas pode, olha só, não, não, não pode haver um novo decreto. Este parlamento proibiu o Poder Executivo de confasar qualquer benefício fiscal por decreto. Tem que mandar mensagem autorizativa ao parlamento, tem que ser por lei. Vamos lá, eu vou em sério. Eu entendo, para concluir só, Márcio, sem fazer nenhuma exposição longa, eu entendo, Luiz Paulo, Valdeque, Márcio, que pegando essa última linha do Luiz Paulo, o projeto de lei deveria modificar esta lei dando uma autorização explícita para confasar um novo prazo para ela. Você não pode ignorar uma lei em vigência. O decreto, caducando, é claro que a vigência da lei se mantém, mas o seu exercício prático, o seu efeito prático fica em suspenso. Mas nós não temos poder de declarar a lei extinta, a menos que uma lei diga a lei tal está extinta. Enquanto não houver isso, e foi no fim até o que o Luiz Paulo propôs. Enquanto não houver isso, eu acho que uma nova lei poderia modificar a lei anterior estendendo o prazo dela e autorizando um novo confasamento dela para atualizar então a vigência dela. E com isso encerro, Márcio Pacheco. Encerrei. A matéria pode ser encerrando? Ok? Por enquanto eu vou passar a palavra à deputada Célia Jordão, depois eu desculpo à deputada Célia. Obrigada, presidente. Márcio, bom dia aí aos membros da CCJ, obrigada aí pela oportunidade da fala. É sobre esse PL, eu estou com a lei de 2011 aberta porque ela modificou apenas alguns artigos. Na verdade, o deputado Min, que tem razão, ela continua em vigor. Ela não é uma lei temporária como é uma LDO, como é uma LO, ela não é uma lei temporária, ela continua em vigor. Eu não li o decreto e o deputado Luiz Paulo falou muito bem a respeito do confas. mas os projetos de lei aí na questão em tramitação na casa, eles falam da mesma situação, dispõem exatamente o que essa lei de 2011, que alterou a de 99, já está em vigor. E ela, inclusive, aqui, ela fala de duas situações distintas, né? Embora ela trate tudo como imunidade, mas, na verdade, a imunidade que está lá na Constituição Federal, ela fala apenas sobre os templos de cultos, não é? Aqui ela estende também o benefício para outras entidades, e aí seria provavelmente uma isenção, não é? A imunidade somente para os templos. Então, são duas situações distintas. a ideia da anexação aí disposta seria, então, para revogar essas leis que estão em vigor e criar uma nova lei? É essa a ideia? Porque elas falam a mesma coisa e elas, e essa lei já está em vigor. Fiquei em dúvida em relação a isso. a 3266 e a de 2011, ela, a 3266, ela seria revogada? E a 6018 de 2011? É essa ideia? Você concede uma parte? Pois não, pois não. Presidente, posso fazer uma parte, presidente? Presidente Márcio Pacheco? Posso fazer uma parte à deputada Sérgio Jordão? Pode, deputado Valdez. Breve, deputada Sérgio Jordão, Vossa Excelência traz questões relevantes que já estão aqui no nosso debate. Ambas as leis, 99 e 2011, como disse Vossa Excelência, elas não têm prazo de vigência. Elas são leis, digamos assim, atemporais. Elas estão em vigência e pronto. Se a gente quiser, como sugeriu há pouco o deputado Luiz Paulo, revogar a lei de 99, primeiro, Márcio, tecnicamente, aí a assessoria da CCJ pode nos ajudar, essa assessoria competente que você tem aí, tecnicamente, o projeto do Márcio Galberto estaria até prejudicado pela lei de 99. Prejudicado, porque ele disciplina matérias que já estão na lei de 99. É mais do que uma anexação. Tem um prejuízo na sua tramitação porque ele disciplina matérias que já estão lá. Que já estão lá. Agora, se a nossa intenção ao discutir esse tema, levando em conta o projeto do Elbert, levando em conta o projeto do Márcio Galberto, se a nossa intenção é extinguir, enfim, é suprimir, revogar a lei de 99, a de Lamiose, aí é um outro movimento. Aí a gente tem que fazer, pegar o projeto do Elbert, emendá-lo, já que ele antecede o projeto do Márcio Galberto, e emendá-lo de tal sorte, de tal sorte, que a gente provoque a evocação da lei de 99. Se essa for a nossa intenção, porque claramente é o seguinte, o Elbert quer emendar, quer alterar a lei de 99, que por sua vez já foi alterada em 2011, e o Márcio Galberto quer fazer um disciplinamento que já está dado na lei de 99. Entendeu? Agora, se nós queremos aqui caminhar para revogar essas leis primeiras, aí o movimento é outro. Aí é fazer emendas do projeto, aí tem que ser no primeiro projeto. que é o projeto do Elbert, é a minha opinião. Desculpe, que eu estava sério, eu agradeço a parte. Obrigada. É só para concluir, para ver se é possível anexar e transformar os dois num substitutivo, internalizando, então, essa já em vigora de 99 e 2011, para poder possibilitar que essa cobrança não fique sempre sujeita a um decreto regulamentador? é possível isso, deputado Luiz Paulo, que é professor nessa questão aí tributária? Querida, olha só, eu não tenho que haver decreto regulamentador, isso tem que estar no texto da lei, porque nós já claramente proibimos que o poder executivo confase qualquer benefício fiscal por decreto, tem que ter uma lei autorizativa. Então, a gente aproveita a lei e incluir um artigo autorizando a confasar a proposta da lei. É justamente isso que eu perguntei à vossa excelência, era possível então anexar os dois e transformar a proposta deles num substitutivo com essa sua conclusão, autorizando. Deixa eu tentar dar um encaminhamento. Usando um pouco da sugestão de cada, excelentes sugestões. Nós temos aqui um debate jurídico de conceito, eu acho que é o mais importante, queremos ir para o mesmo caminho. Mas no conceito, se nós analisarmos o preceito constitucional que tem o direito à imunidade, nós estamos falando de imunidade no preceito constitucional e de leis que não são constitucionais, que tratam sobre isenção, que se dispõe ao convênio, que são depois reguladas e regulamentadas por decreto, nenhum decreto regulamentará, por óbvio, a imunidade, que a imunidade é constitucional. O decreto regulamenta a temporalidade da previsão da duração legal daquilo que está previsto numa lei que, obviamente, não será constitucional. Então, esse decreto, deputado Sérgio, que o deputado Luiz Paulo tem toda a razão, o parlamento já proibiu no sentido de que nós não podemos autorizar o que o governo não pode, por decreto, simplesmente determinar o avanço desse tempo. Se não for previamente autorizado. Se não for previamente autorizado. Então, nesse ponto, eu queria me ater à questão da imunidade. Esse é o primeiro ponto. A lei constitucional, que é a lei maior, prevê imunidade. Então, se a nossa intenção aqui... Mas só para os tempos. A deputada Sérgio viu bem, Marcos. A imunidade não é para todos, é para os tempos. Não, porque... Faz referência a outras instituições. Por exemplo, há uma lei complementar 170 de 19 de dezembro de 2019 que aumenta, por exemplo, que tem, por exemplo, alterna a lei complementar que trata sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros que está vinculado ao ICMS destinado a templos de qualquer culto. Esta... Essa lei complementar não está falando de imunidade, está falando novamente de isenção. Então, a minha proposta aqui é o seguinte. Primeiro, se nós vamos defender o preceito constitucional, na minha proposta aqui é um pouco na linha do que o deputado Luiz Paulo está dizendo, construir a revogação dessas leis anteriores, da revogação e uma nova legislação que proteja a imunidade. Você não precisa ter um novo decreto. Você não precisa ter um novo decreto para defender o que já está na Constituição. Quanto à imunidade, né, Marcio? Quanto à imunidade. Quanto à imunidade. Quanto à imunidade. Quanto à imunidade, tem que autorizar com o FASA. Exatamente. Ponto. A imunidade está prevê-la. Quanto à imunidade de quem já tem ela garantida na Constituição, que não são todos. Outra coisa, se tem uma lei complementar, a gente só pode extingui-la por uma lei complementar também, entendo eu. O Mico, eu acho que são duas coisas, Marcio, discurta. A imunidade, o próprio parágrafo único do artigo 1º da 1637-19, do Márcio Gualberto, fala da imunidade só para a igreja e templos. Tem que tirar a palavra além das demais instituições mencionadas, porque essas não têm imunidade. E, se vai incluir as outras instituições, as outras instituições têm que ser tratadas com isenção. Tem que separar a jura de trigo, imunidade de isenção. E a lei tratada as duas coisas em separado. Quem é imune é imune no tempo. Quem é isento tem que estar confasado. É isso que... Entendeu, Routor Pornilho? Está fazendo essa confusão. Você está misturando duas coisas distintas, imunidade com isenção. Imune está imune, isenção tem que ter prazo. Mas o que a gente está discutindo, não é se anexa ou não anexa o marco e o parágrafo? Mas a gente tem que achar uma proposta. A questão não é só... Isso corrigiu o passado. A gente pode avançar. Mas então não teria que ir no projeto do Elbert? Mas não é porque... Primeiro, o projeto do Elbert não é o mais antigo. Existem outros projetos anteriores ao deputado Elbert que tratam sobre isenção. O que eu estava falando no início e... apontado pelo deputado Luiz Paulo, inclusive a assessoria nos ajuda nesse sentido, é que aí quando tratamos de imunidade ao templo, são aos impostos que o templo tem direito à imunidade. A isenção a que se refere ao deputado Luiz Paulo está relacionada aos serviços. As contas. As contas. Por isso a necessidade de estar confasado. E no caso do Rio de Janeiro, se não houver a autorização do CONFAZ, não estará autorizado. o que venceu a autorização do CONFAZ. Essa é a questão. Então a imunidade a que se aplica à Constituição à questão de água, luz, não poderá ser aplicada. Tem razão se não estiver autorizada no CONFAZ. Porque nem a imunidade prevista na Constituição dará esse direito. Não, deputado Marcio, a Constituição em relação à imunidade, ela também prevê sobre patrimônio, renda ou serviços. Serviços também. Não? Não, não, desculpe, deputada Célia, mas serviços que a gente eventualmente preste. É, serviços que ela preste. Que ela eventualmente ela preste. Não é pagamento de conta. Exatamente. Exatamente. Ela tem toda a razão porque a imunidade é do templo. Do templo. Do serviço do pagamento seria, no meu entendimento, do IPTU, do ISS, do serviço que porventura ela preste. Isso. Mas não dos serviços públicos. Não. Exatamente. direito aos serviços é o ISS municipal. Isso. Márcio, queria te dar uma sugestão e propor aos senhores deputados. Olha só, anualmente, hoje, dois em dois anos, tem projeto para sobre esse tema. E é um desgaste imenso, porque depois vai gerar as matérias jornalísticas que o parlamento está distribuindo benesses. E os deputados, quando fazem seus projetos, em geral, porque não há um tema fácil, fazem essa louca confusão entre imunidade e isenção. Então, eu achava interessante, deputado, Márcio Pacheco, e queria propor que o senhor acatasse o PL 1637 com emendas e preparasse um substitutivo mostrando o amparo da imunidade no artigo da lei federal, dizendo o que é imunidade, dizendo o que é serviço que tem que estar confasado, confasar, detalhar e revogar tudo o que tem de contraditório, nem que fosse transformando isso em lei complementar, para não ter essa incidência é uma sequência, chega aqui um parlamentar de base evangélica, lá alguém do templo, não estamos aí com problema, estamos pagando a conta de energia altíssima, nós temos imunidade, aí o cara vem apresentando projeto de lei para não pagar porque a Constituição, e isso não se resolve nunca, então acho que podia ter um texto que clarificasse isso tudo, aproveitando em forma de substitutivo e revogasse todas as outras, porque as outras também não são claras sobre isso. Deputado Márcio Pacheco, eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta que é muito semelhante à do deputado Luiz Paulo, mas não é idêntica, e por quê? Porque eu vou insistir, primeiro eu acho que a gente deve fazer isso sim, fazer um movimento para produzir um novo texto na forma de um substitutivo, definindo de maneira clara, enfim, estável, como que no Rio de Janeiro isso vai funcionar, tanto em relação à observância da imunidade garantida na Constituição, quanto eventualmente as isenções que vierem a ser concedidas com o nosso entendimento na forma da lei. Agora, nesse caso, eu acho que vossa excelência deveria ver que quando eu falei, deputado Márcio Pacheco, do mais antigo, eu estava falando do mais antigo entre esses dois em questão, entre esses dois em questão, entre o do Elbert Rezende e do Márcio Malberto. Entre esses dois em questão, o do Elbert Rezende é mais antigo, vossa excelência mencionou que há outros ainda mais antigos. Talvez fosse o caso de aglutiná-los todos, de aglutiná-los todos e fazer um substitutivo com o disciplinamento que a gente quer fazer com que prevaleça, porque não é justo fazer isso a partir do projeto do Márcio Malberto, que tem projetos sobre a matéria anteriores ao do Márcio Malberto. Então, acho que deveria aglutinar todos e a SCJ pesquisa quais são os outros ainda mais antigos que vossa excelência mencionou, aglutina todos eles. Se for o caso, propõe, deputado Márcio Pacheco, conversa com os autores. Todos viram coautores, para não perderem a coautoria, mas aí fazer isso que o Luiz Paulo propôs, aglutinando todos eles e não a partir de um que não é o mais antigo, que é o mais recente até. A minha opinião... Sensato, sensato. Sensatíssimo. Eu concordo com a hipótese, eu tenho proposta de emendas no sentido, inclusive, de se a necessidade for de aglutinar, a gente pode corrigir num substitutivo. O meu único temor é que talvez, em aglutinando alguns projetos mais antigos, alguns autores agora não poderão ser coautores. Ah, bom, é verdade. Mas aí são os ossos do FI. Exatamente. É, mas é. Não se faz o melhor. Mas se essa for a decisão do colegiado, eu... Ele tornou sempre feito... É a mais sensata, Márcio. E depois... Tira de falta, Márcio. Ok, presidente. Fala, José Inver. Presidente, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estou vindo atentamente aqui. Ninguém tem que ficar tirando que eu vou levar o mérito disso, do A, do B, do C. Nós queremos resolver o problema do objeto final, que é dar isenção aos tempos religiosos, seja igrejas, evangelhos, católicas, outras religiões, e ter um resultado final. Eu não estou preocupado que o meu nome vai sair, vai deixar de sair. Eu quero entregar o que é de direito à instituição. Então, acho que o debate foi muito importante. Vamos aglutinar isso tudo, fazer um substitutivo. não importa se o meu nome vai entrar, se vai deixar de entrar, se o deputado não estava aqui na legislatura passada, não sei o tempo do projeto, é entregar o que é de direito às igrejas, tanto evangélicas como católicas e templos religiosos. É isso que eu penso, presidente, e a gente acelerar isso o mais rápido possível. Deputado Márcio Pacheco, só lembrar que o presidente Rosenberg Reis, deputado Rosenberg, preside a comissão mais importante da casa. Ele tem que estar dentro aí. O presidente é a comissão de defesa civil. Sem defesa civil. É a defesa dos civis. Como diz o presidente André Ceciliano, onde já se viu isso? Não pode se ver. Márcio, então pede a retirada de pauta para aglutinar tudo. Olha só, é... Mas só uma questão de ordem de novo, desculpa. aglutinando, e esse substitutivo, dá para levar na pauta quando? Amanhã? Está na pauta de hoje. Está na pauta de hoje. Amanhã, Luiz. Pauta de amanhã. De amanhã, desculpe. Está na pauta de publicar. Ótimo. Tem muita gente ligando, entendeu, Márcio? Não, eu sei. Preocupado com isso. Deputado Rosenberg, ouve só. Eu também, o deputado Valdeck, na linha do deputado Valdeck, tem razão ao propor, na minha opinião, um apanhado e aglutinarmos todos. Não será fácil para colocar isso em pauta amanhã. Nós temos um problema, o presidente encaminhou para colocar isso em votação amanhã. para desanexar este do deputado Wevitt. Eu fiz aqui um voto junto com a assessoria tentando acolher a proposta e o pedido do presidente para votar amanhã. Na linha do deputado da proposta para o deputado Valdeck, se essa for a maioria do colegiado, não será votado amanhã. Mas eu não posso fazer essa defesa com o presidente sozinho. Não, mas a gente conversa com o André e a gente faz a conclusão. Não consegue votar amanhã até fazer um levantamento de todos os projetos. Quero que seja um voto unânime aqui do Brasil. Unânime, unânime. Uma defesa... Claro, está fechado. A gente levanta até uma questão de ordem no início da sessão. Está feito. Perfeito, Márcio. E a gente pode tentar botar na palma na sexta-feira que vem, por exemplo. Não dá para votar amanhã. Vamos trabalhar para amanhã. Não dá, Rosé Wegg. Porque é o seguinte, com a atenção, só dá para votar amanhã se a CCJ decidir apenas a não anexação e votar o projeto... Mas isso a gente não pode decidir. Não, é. Isso é o que eu estou tirando. Só um minuto. Pela ordem agora. Podemos. Porque nós estamos nesse exato momento apenas votando... Votando... Nós estamos votando se acolhemos ou não o recurso. Sim, mas a gente não pode acolher porque há outros projetos não tem dúvidas. A gente pode votar agora se acolhemos ou não. Isso é um procedimento regimental. Então, o que eu quero colocar em votação é se acolhemos ou não o recurso do Márcio. Se não acolhemos o recurso, teremos que votar o presidente. Presidente, não acolhemos, não dá para votar amanhã. Presidente Márcio Pacheco? Presidente, não é uma questão de óbito. Eu acho o seguinte, eu acho que a nossa discussão que eu estou considerando muito oportuna e muito qualificada, eu acho que a gente vai dar uma contribuição para disciplinar com mais clareza essa matéria. E aí o André vai entender, não tenho dúvida, que a diferença, Rosenberg, de votar quinta e votar terça é ter um texto legal, muito particular. Mas trazendo a solução, não tem problema. Entendeu, Bárcio? Então, se todo mundo se alinhar com o presidente da CCJ aqui, não vejo nenhuma dificuldade para o André Siliano compreender que o que a gente vai fazer é uma contribuição muito mais relevante e muito mais clara. E mais definitiva. Exatamente. Levou com o projeto mais eficaz. Exatamente. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu vou continuar com a minha posição da sugestão inicial. O que está aqui em discussão é se o PL 1637-19 deve ser ou não anexado ao PL 1403. O PL 1403 modifica a 3266. O que nós aqui afirmamos é que no substitutivo iria se separar a imunidade da concessão do benefício chamado isenção e concomitantemente revogar a 3266-19. o dia de consequência sem ler qualquer outro projeto pretérito na hora que você revogou a 3266-19 ele estaria um se ele não propôs a modificação da 3266-19 se propôs ele está prejudicado porque a lei deixou de existir. Se ele não propôs a época ele também está querendo legislar tendo uma lei existente. então eu acho necessidade de ficar voltando atrás. Independente se vai à pauta amanhã ou terça-feira que vem porque vai se dar por anexação como vai dar por anexação vai ter que anexar ao primeiro apresentado aí vai começar a verificar o primeiro apresentado ainda está válido alguém pediu que ele fosse sucessivamente prorrogado e assim sucessivamente eu não quero abrir a discussão eu vou manter aqui a minha a minha posição eu estou votando pela desanexação por substitutivo revogando a 3266 e deixando muito claro o que que é isenção o que que é imunidade daqui pra frente essa legislação ser a legislação dominante nem que tenha que transformá-la em lei complementar deputado não dá pra dizer agora que ah não mas a lei vai ser revogada enfim quando ele apresentou o projeto ele estava em vigor como sai em vigor ainda né ele não pode adivinhar que na CCJ numa reunião um dia a CCJ vai entender que é melhor revogar a 3266 a gente não pode atropelar essa decisão anterior então eu acho que a gente deve vou insistir que acho que isso não exclui não exclui a proposta do Luiz Paulo eu acho que a gente deve fazer um substitutivo aglutinando os projetos que tratam da matéria e fazendo as mudanças que a gente quer fazer no disciplinamento desse tema eu concordo não dá pra prejudicar o projeto o Evo dizendo que agora a gente está achando melhor a revogar de 99 mas agora ele não podia imaginar ele não podia imaginar isso não dá pra atropelar o que já aconteceu então eu acho que a gente deve votar um substitutivo disciplinando da melhor forma possível como as ideias aqui estão estão apontando e aí aglutina todo mundo na minha opinião é a ideia mais sensata eu concordo a lei do deputado Galberto ela propôs no artigo 4 e também no artigo ela propôs no artigo 4 ficam revogadas as disposições em contrato tem alguns erros formais aqui que eu contaria depois eu queria eu não tenho outra alternativa a não ser colocar em votação o Tales Paulo tem um voto presidente se a maioria é favorável a proposta do Valdez não não mas eu acompanho o propósito de vossa excelência por exemplo eu me rendo a maioria eu não tenho problema eu não vou votar eu acho que sim há um pedido eu depois das discussões eu vou manter o meu voto aqui quero ler o voto certo então meu voto é pelo acolhimento do recurso emitindo um novo parecer de constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo a emenda 1 na emenda retiramos a expressão serviços públicos estaduais próprios o Tales Paulo se tiver o voto escrito também poderia informar porque o serviço de energia e telefone são de concessão da União e não dos Estados então tem que tirar os estaduais próprios a emenda 2 é o artigo 1 o autor desconsidera os hospitais beneficentes que atendam majoritariamente pacientes oriundos do SUS foram colocados na 3266 de 99 pela lei complementar 182 de 18 por isso nós acrescentamos como emenda acrescentamos também que tem que estar de posse no imóvel eu posso escrever esse voto e encaminhar já aliás já está no grupo a emenda 3 o artigo 3 é retirar o prazo de 30 dias de recomendação e a emenda 4 não pode ter revogação genérica então eu na mesma linha deputado Luiz Paulo estou propondo a revogação da lei 3266 no projeto através de um substitutivo este é o voto quer dizer o meu voto obviamente o deputado Aldec tem outro encaminhamento então colocamos aqui em votação beleza de modo que ele vá para o plenário amanhã qual é a outra proposta Valdeck nós apresentamos aqui ele vai amanhã nós fazemos um levantamento pedimos mais prazo para emendas e dos projetos antigos todo mundo que quiser emendar inclusive citando as leis complementares citando as leis anteriores emendas dos projetos anteriores enfim a gente tenta dar uma solução há uma pressão muito grande o deputado Rosenberg tem razão e a gente tenta achar uma solução as duas são boas não deixaríamos de votar o projeto amanhã o projeto vai voltar vai voltar a CCJ para a análise das emendas então eu acabei de enviar a vossa excelência o meu voto uma sugestão apenas se vocês quiserem dar uma olhada eu vou eu vou acompanhar o Márcio Partido eu vou acompanhar o Valdeck não a reabrindo a discussão todo mundo já falou tudo mas por quê? porque eu acho uma injustiça em relação ao projeto do 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 apresentou nós demos pela constitucionalidade qual é a discussão da anexação é quando um projeto no essencial tem que ver com o projeto que foi anteriormente apresentado o outro foi anteriormente apresentado a CCJ disse que era constitucional ele quer mexer exatamente nas mesmas coisas você é uma injustiça nós desconsiderarmos um projeto anterior que foi considerado constitucional pela CCJ a gente está privilegiando um projeto seguinte que versa sobre o mesmo tema a gente está abrindo um precedente perigosíssimo a discussão não é mérito a discussão é anexação a um anterior que versa sobre o mesmo tema que está tramitando que a CCJ disse que é constitucional agora a gente vai riscar e anular o anterior estamos abrindo um precedente perigosíssimo eu não concordo com isso com mérito eu concordo com Márcio Pacheco com Luiz Paulo e com Valdeck no mérito na forma eu acho um precedente perigosíssimo a gente dizer olha o que entrou por último como tem a pressão externa cancela o anterior sobre o mesmo tema isso eu acho que é inaceitável abre uma janela perigosa o Márcio Márcio deixa eu tentar fazer uma proposta conciliatória conciliatória pode me ouvir Márcio que eu acho que conciliaria olha só ouvindo aqui o Valdeck inclusive essa última intervenção do Miki e a do a do Washington posso falar Márcio por favor Luiz olha só você anexa a 1637 que é a do Márcio Gualberto a 1403 faz o substitutivo em cima da 1403 e dá coautoria ao Márcio Gualberto na 1403 o Helbert o Helbert não é mais deputado e nem criaria problema nenhum do Márcio Gualberto ser coautor de forma alguma fala pra frente aí é pra conciliar do todo mundo é melhor isso eu acho que concilia porque Márcio nós produzimos aqui um acordo de mérito de conteúdo nós todos estamos convergindo no conteúdo não é agora na forma o precedente que a gente poderia abrir de fato era grave o presidência acolhe acolhe o encaminhamento eu vou acolher e o deputado Luiz Paulo vamos dessa maneira é só uma observação nas suas emendas lá no substitutivo houve alguma alteração também ao parágrafo único que fala da imunidade porque o deputado Luiz Paulo solicitou que houvesse claramente essa separação dos conceitos entre imunidade e isenção e o parágrafo único fala da imunidade para todos é no início só lembrar vossa excelência que no início eu abri dizendo que eu vou acolher parte os textos do deputado Luiz Paulo junto com o nosso e com quem mais quiser propor colaboração o texto fazendo essa distinção que a deputada séria falou agora do Luiz Paulo distinguindo quem tem imunidade e quem tem isenção são categorias diferentes eu acho que tem conflito o projeto vai votar vai ter emenda a imunidade se refere a uma questão e a isenção a outra e no mês a começo março do março Pacheco em relação ao artigo segundo quem tem isenção não tem que ter restituição de nada acabou o prazo acabou como é que vai restituir só vai restituir quem tem imunidade não pode criar despesas sem uma fonte mas mesmo que pudesse a reinstituição só caberia a imunidade não a isenção a quem foi cobrada indevidamente pela imunidade a isenção é daqui pra frente exatamente eu acho que tem que tirar o artigo de restituir tem um detalhe aqui estão me alertando deputado Luiz Paulo sobre vossa excelência mais perito do que eu em tributação mas tenho aqui um espírito santo dizendo o seguinte que nas questões tributárias o estado não pode ressarcir em recurso em dinheiro pode dar crédito então nesse caso específico o artigo 2 pode acreditar pode acreditar não poderia está obrigado a ressarcir não pode pode até se entender ao direito dar crédito e não ressarcir em recurso vamos fazer o seguinte ele no texto ele não botou indenizar ele botou restituir então você troca a palavra restituir pro acreditar meu encaminhamento é o seguinte deputado Luiz Paulo no nosso grupo da CCJ encaminho o voto dele quem mais quiser apresentar emendas no sentido de colaborar apresentam emendas eu apresentarei as minhas nossa assessoria vai fazer o compilado e seguindo a proposta do deputado municipal em vez de vamos propor essa anexação dando coautoria a primeira dando coautoria vamos inverter dando coautoria do deputado Mascual Alberto e de todos os outros inclusive de quem mais quiser fazer parte como coautores do projeto do deputado Helbert e aí colocamos tudo isso amanhã numa questão de ordem ao presidente para que seja votado dessa maneira ainda em plenário amanhã então só peço um esforçozinho para que a gente tenha os textos todos para assessoria ainda hoje para que a gente pudesse não, não é o que está nós vamos ter um problema talvez não consigamos votar amanhã nós vamos precisar votar na terça-feira porque vai ter que estar publicado não tem como publicar entre hoje e amanhã vamos pedir para o presidente acertamos o texto de quinta para terça votamos na terça-feira primeiro projeto ok está bem encaminhado assim eu concordo eu só acho que deveria tirar por todas as complicações o artigo da restituição mas isso pode vencer com a emenda de plenário também você pode fazer essa emenda vota como trecho a gente examinar a emenda de plenário tá bom ok eu tenho uma questão aqui que é a seguinte o do deputado Welbert não tem parecer ainda não importa é mais fácil ainda é mais fácil porque é mais fácil é mais fácil mas o que está na pauta amanhã é o do Galberto eu não posso dar uma anexa eu tenho que dar o parecer no do Welbert nós precisamos dar o parecer no do Welbert primeiro para ele receber emendas aham e o que está na pauta é o do Galberto sim querido mas a gente anexa o do 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 Roberto o do Roberto a do Robit com coautoria é e pede para o hoje pede para o o nosso presidente colocar os dois na pauta amanhã porque aí a gente anexa na pauta e eles caminham amanhã ou mais simples deputado Márcio ou mais simples que isso a gente conversa com o André para botar na pauta de terça-feira né se tira de pauta amanhã bota na pauta de terça-feira e publica não vai ter problema nenhum a gente chegou vamos conversar com o presidente hoje essa é uma coisa é bem é bem sensível eu vou pedir a ele então que coloque os dois na pauta se for o caso a gente analisa os dois faz a anexação da constitucionalidade do 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 Robit na terça-feira e vota o substitutivo na terça-feira não analisaremos o do Robit na próxima reunião da CCJ analisamos em plenário na terça-feira e votamos daremos o parecer o substitutivo votamos tudo na terça-feira então aqui agora a gente tem não me deixem só neste debate com o presidente é unânime porque depois eu não fiz uma questão é unânime deputado Márcio então a gente precisa não acolhimento ao recurso é o voto eu voto ok pela anexação e votamos tudo não me deixem mas dizer que está dando com autoria está dando com autoria está bom assim arredondou caramba quase quase uma hora e meia de discussão mas Mink deixa eu dizer não é um debate tranquilo é difícil estamos num estado laico a gente precisa lembrar de vez em quando ao mérito da gente ter chegado a um consenso numa pauta tão difícil mais Mink o Mônica é bom que a gente chegue ao consenso isso o Mônica oi deputado Luiz Paulo olha só pelo menos numa numa não no estado laico mas pelo menos numa expressão do que é um estado laico um estado laico laico isso não na versão final um espírito santo nos iluminou dois dois Exu abriu as porteiras para que a gente pudesse se comunicar três Mercúrio selou isso tudo uau nossa falou astrólogo espírita espiritualista quatro mas como é Luiz Paulo que você fala a estrela de Davi a estrela de Davi Yoshua Ramaschik vamos lá isso é que eu intitulo Mônica de marxismo místico exatamente eu tinha esquecido disso desculpa Márcio mas deputado Luiz Paulo provocou viu deputado Márcio a gente votou então já fez o voto votamos pelo novo movimento do recurso mas vamos fazer um encaminhamento na questão de ordem hoje mesmo fazemos isso em plenário consensual que houve um consenso e um pedido ao presidente para votar tudo na terça-feira porque nós estamos criando um grande substitutivo aglutinando emendas dos antigos da anexação do projeto votamos tudo acertando a casa e dando o parecer no do Elbert na terça no do Márcio anexando um grande conglomerado agora Márcio só chamar sua atenção para uma coisa muito séria cuidado ao usar essa frase a última vez que ela foi usada o resultado não foi bom não me deixem só eu acho que você tem que usar outra cuidado Márcio eu queria pedir licença para me retirar que eu tenho uma agenda agora meia-dia eu também tinha voltamos na semana que vem na CCJ hoje eu só peço que esse encaminhamento seja feito em conjunto para o presidente não brincadeiras à parte só para mostrar assim não é uma decisão do presidente é uma decisão do colegiado foi a mais acertada que eu acredito abre um bom não abre precedentes o Valdeck falou muito disso e também não deixa de atender uma questão que é importante agora ser resolvida no parlamento e a gente você pode nos chamar desculpa Valdeck eu acho que no momento Márcio você pode nos chamar inclusive a fazer a utilização da palavra né a esse colegiado e com certeza fique tranquilo a gente sabe que não é um debate simples não é fácil não é frugal mas fique tranquilo importante sim que seja coletiva essa intervenção eu quero agradecer você pode dizer em vez de dizer não me deixem só você pode dizer me incluam no consenso espiritual no consenso espiritual deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco a gente a gente então vai mandando as nossas sugestões para o grupo da CCJ não é isso? é manda sugestões e eu vou acolher o voto do deputado Luiz Paulo e as sugestões junto com o meu perfeito agora as sugestões devem ser feitas no projeto do Elbert exatamente no projeto do Elbert tá bom ok ok muito obrigado deputado deputada Sélia muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração sua presença ser sempre muitíssimo bem-vinda e eu espero que o momento seja efetivo o excelente já está colaborando muito com a CCJ muito feliz mas uma mulher de força para trabalhar conosco deputada Mônica obrigado deputado Mink deputado Rosenberg está encerrada a nossa CCJ obrigado a todos que Deus nos abençoe ok um abraço a todos Deus abençoe a todos um abraço que Deus abençoe a todos adeus e abençoe a todos o que Deus abençoe a todos e abençoe a todos a todos Obrigado.